Olá pessoal, nós estamos aqui reunidos com a nossa equipe de política leiteira, com a diretoria, com os nossos superintendentes, para uma reunião muito importante. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar, um momento diferente, que a gente está observando o mercado, um ajuste em todos os preços que estão acontecendo em várias commodities. Então é um momento que a gente precisa dar uma satisfação aos nossos produtores, para que eles entendam da melhor maneira possível o que está acontecendo. Não é mesmo, Fernando? Mais uma vez nós estamos aqui para poder dar um norte do posicionamento que você vai ter na sua propriedade para a entrada das águas. Então chegando as águas, nós vamos ter um posicionamento agora de como trabalhar com o gado nessa entrada das águas. Então vamos passar para o João, para ele passar para a gente o posicionamento que vão ficar os preços. É isso aí, Alexandre, Fernando e demais amigos aqui da política leiteira. Normalmente a gente fecha o leite logo no finalzinho do mês, no início do primeiro dia, segundo dia. Nós aguardamos esse momento justamente para entender o mercado. O cenário nos preços comodos, conforme o Alexandre falou, do açúcar, do óleo, desse ajustando para baixo, caiu. O leite não foi diferente, o leite também caiu nos preços, analisando todo o preço que a gente poderia buscar no mercado. Fizemos o fechamento do resultado da cooperativa e nós vamos fechar esse mês com baixa do preço do leite. Então é importante que você analise o seu negócio, faça a melhor conta, saiba preparar, porque a vida no lago do leite é assim mesmo. Tem uns momentos bons, uns momentos mais difíceis, mas o mais importante é nós estarmos preparados para nos momentos melhores a gente poder remunerar mais, ter mais eficiência no nosso negócio. Então o que nós queremos dizer é que neste momento o viés no preço do leite é de baixo. O leite que você forneceu no mês de agosto já vai receber com preço de baixo, o leite que está sendo fornecido também está com viés de baixo no preço do leite. Mas o que nós queremos garantir é que a cooperativa vai fazer esse dever de casa, fazer o seu fechamento do que o mercado pagou com preço do leite e entregar para o produtor melhor que ela puder entregar. Então o Código Cooperativa permaneça conosco e vamos juntos construir caminhos melhores através do nosso departamento técnico, das orientações, do nosso armazém, da nossa estrutura. Buscar caminhos melhores para que fiquemos preparados para o melhor momento do nosso mercado de leite.